E aí galera, beleza? Eu sou o Marquinhos e tô de volta aí com mais um vídeo de Clash of Clans Tô aí no meu clã, farmando sempre, como eu trouxe em vídeos anteriores Estávamos com uma sequência boas aí de vitórias em guerra Estávamos acima de 40 vitórias seguidas E tô aí pra mostrar hoje, no momento, acho que estamos a mostrar o perfil aí No momento estamos a 45 vitórias seguidas Uma sequência muito boa aí, né? Conseguimos isso graças a... porque a galera é muito focada em guerras Não se engano pelo nome, né? Farmando sempre A galera pensa que é clã de farm e tal, mas acabou sendo que é um clã muito focado em guerras Está aí o nosso histórico É... 45 vitórias É... pegamos vários clãs Vários países Muito bonito de ver, né? Esse histórico maravilhoso Se não me engano, estávamos aí quase no top 10 BR De clãs com vitórias seguidas Em guerras E tivemos esse empate aí Se não tivéssemos empatado essa guerra Talvez teríamos Temos umas 60 vitórias por aí, mais ou menos, acho Mas galera Tem uma notícia triste pra trazer aí pra vocês Não só é triste pra vocês Como é triste pra nós do meu clã Que infelizmente Vamos perder A guerra, galera Que seria a nossa Seria 46 vitórias seguidas Acabou sendo uma headline aí no nosso histórico Do nosso clã É... cabemos aí Perdendo 74 a 72 A guerra acaba em 6 minutos É... Nosso... Nosso 1 fez Só uma estrela, né? O primeiro da guerra Foi 77% Eles fizeram 74 O nosso número 1 E fizeram 2 estrelas E... Acabou que não conseguimos achar os 6 E eles... É... Deixa eu não me engano Deram 99% É... Mas... É isso aí, galera, né? É... É um clã aí da Indonésia É um clã level 11 É... Parece que a galera Também é bem forte em guerra Acabamos perdendo aí Essa é a primeira guerra aí Pós-atualização Ficamos uns 4 dias aí Sem guerra Só pós-atualização Pra... Pra galera, né? Treinar de novo Porque... Infelizmente aí Supercell Cagou o balão Tá uma merda O balão agora E aí a galera acabou Dando uns feios aí Fazendo 98% 99% Isso acabou que Projudicando muito a gente E... Infelizmente, né? Vamos perder Depois aí de muito tempo Se eu não me engano aí Acho que devem passar De 150 dias Sem perder em guerras E aí a galera Tá de parabéns Muito focada E galera Não vamos desanimar não Nós somos um grupo unido Né? Um grupo Muito focado Né? É só a gente aí Batar lá de novo E vamos buscar de novo Esse recorde aí Bater esse recorde De 45 Vitórias seguidas em guerra E aí, ó Fizeram 99% No número 6 Né? Infelizmente, mas É isso aí Bola pra frente Bora bater esse recorde Né, galera Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Né? Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Não se esqueça de se inscrever no canal Beleza? Falou então galera E até a próxima Se inscrever no canal